Ler é muito bom porque aumenta nosso vocabulário, nós aprendemos palavras novas, com essas palavras nós podemos aplicar em diversas situações, situações formais, situações informais. Ler é excelente. Ler é muito legal, você aprende muitas coisas novas, você se envolve na história, dependendo do livro, se o livro for bom. É bom também, às vezes, tirar um tempinho, ficar fora da internet e pegar um livro para ler. Ler é style, você aprende palavras novas, você pode conversar com as pessoas mais corretamente. E é isso, você pega um livro e vai ler, você vai ver como que é bom. Quem lê sabe mais!